Bom dia minha família que me ama Não é a mamãe Tá legal, isso vai acabar agora Eu já estou por aqui com esse negócio de não é a mamãe Eu não sou sua mãe, eu sou seu pai E você só tem um garoto E é assim que você vai me chamar De papai Agora diga papai Diga papai Muito bem Vamos lá, agora diga pá Pá Diga pai Pai Pá Pai Papai Papai Ele me ama, eu veja só Papai, papai Papai, papai, papai Papai, papai, papai Não é a mamãe Papai Papai ưỡri a papai Papai, papai Papaiamy